O conflito no leste europeu, a União Europeia está preparando um novo pacote, um nono pacote de sanções contra a Rússia após a última barragem de ataques de Moscou à Ucrânia, segundo a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Ela disse que hoje, ela falou em uma declaração ali com economistas do Ocidente, que está trabalhando duro então para atingir a Rússia, onde dói reduzir ainda mais a sua capacidade de travar uma guerra contra a Ucrânia e também pode anunciar que está trabalhando a todo vapor no nono pacote de sanções. Mais sanções, então vem aí a Rússia. Ela disse ainda que estava confiante de que muito em breve vão conseguir aprovar um teto de preço global para o petróleo russo com o G7 e também outros grandes parceiros, depois que as maiores economias do Ocidente concordaram ali em setembro de impor aquele teto ali para reduzir a capacidade de Moscou de financiar sua guerra. disse então von der Leyen, que é presidente da Comissão Europeia e disse que prepara então o nono pacote de sanções contra a Rússia.